Fala galera, eu vou estar ensinando para vocês aqui como é que vocês salvam um backup para carregar de uma vez ou vocês salvam um registro, né, que é um banco como se fosse favorito, se você carrega banco por banco e banco por banco vem quatro times de uma vez, é bem bacana vamos lá, função, segura, vamos até em média certo, enter Lude, né, que você vai carregar, que está no P-Drive aqui, enter a opção aqui do User, né, que são timbres que você edita o que você já gravou no... tocando, né, que você grava nele, pode passar para o P-Drive aqui é o registro de banco, entendeu, ó se eu quiser salvar, né, só que eu não tenho nenhum registro que eu botei no P-Drive, né maior, você aperta, entra, ele vai mostrando todos os registros que tem ali e o backup também, ó, veja só esse aqui é o backup que eu salvei meu, né, Paulo Queiroz, número 1 aí aperta o Enter, né aperta o Enter e é, aí ele já carrega todo o backup meu, beleza bem fácil é E aí é